E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando das homenagens ao ex-governador João Alves Filho. A urna com as cinzas chegou aqui em Aracaju no final da manhã. Foi recebido com honras militares e seguiu em cortejo. A programação em homenagem a João Alves Filho começou no aeroporto de Aracaju. A urna com as cinzas foi recepcionada pela guarda de honra. Em seguida saiu em carro aberto do Corpo de Bombeiros em cortejo pelas principais avenidas da capital. Passando inclusive por lugares onde ele deixou seu legado, como a Orla e a Ponte Aracaju Barra, até chegar ao Palácio Olímpio Campos, onde foi aberta a visitação e houve mais homenagens. A cobertura completa você acompanha ainda nesta edição. Para a carreira nossa...